E aí galera, beleza? Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos meus próximos vídeos. Deixe o seu like e ajude o canal a crescer. Quer estudar para o Enem? Então vamos lá! Questão 142 da prova amarela do Enem de 2011. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à Prefeitura Municipal a construção de uma praça. A Prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. A Prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela Prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno. Resumindo, temos 180 metros de tela, vamos colocar num terreno e ele tem que ter a maior área possível. Então nós vamos calcular aqui o perímetro e a área de cada terreno. O terreno 1, 55 por 45. Olha, para calcular o perímetro, vamos somar 55 com 45 e multiplicar por 2. Por quê? Veja, se ele é um retângulo, então nós temos duas medidas de 55 e duas medidas de 45. 55 mais 45, 100. 100 vezes 2, 200 metros. Olha, lembra lá que são 180 metros de tela? Então este terreno não serve. Terreno 2. Vamos somar 55 com 55 e vamos multiplicar por 2. Observe que aqui nós temos um quadrado, mas todo quadrado é um retângulo. 55 mais 55 dá 110. 110 vezes 2, 220. Também já ultrapassou a quantidade de tela, então não serve. Terreno 3. A área será 60 por 30. 60 mais 30, 90 vezes 2, 180. Está dentro das condições. A área será então 60 vezes 30, 1.800. Terreno 4. 70 por 20. 70 mais 20, 90. 90 vezes 2, 180. E a área será 70 vezes 20, 1.400. Terreno 5. 95 por 85. 95 mais 85, 180, vezes 2, 360. Olha que este aqui ultrapassou também a quantidade de tela, então não serve. Nós temos agora estes dois terrenos, o 3 e o 4. Qual deles tem a maior área? Esse aqui, olha, de 1.800, terreno 3. A alternativa C, de confiança no Enem. É isso. Acabou. Te encontro no próximo vídeo. Valeu? Não se esqueça do like. Tchau, tchau.